Olha aí pessoal, estamos aqui na almina das porteiras aqui, vamos pesquisar o preço. E aí, beleza? Beleza, Aline, que bom? Que aplauso. Porteira aqui, porteira de 2 metros, está custando 150 reais. 150 reais. 150, 2 metros. A porteira de 1 metro está custando 80. 80 reais de 1 metro. A porteira de 1 metro e meio, que é essa aqui, está custando 110. 110 reais, 1 metro e meio. 1 metro e meio, é. E também temos tábua para currar também. A tábua com 2,40 está custando 5 reais, com 2,40 a tábua. Se ele quiser uma porteira um pouco mais grande, isso é o tamanho maior que vocês fazem? É, nós fazemos ela de altura de 1 metro e meio e a metragem dela de 2 metros, de 1 metro e 1 metro e meio. E se quiser maior, 2 metros e meio, 2,70, 2,80. Faz também? Faz também, sobre comenda. Faz também, é isso aí. A madeira que vocês trabalham é só esse tipo de madeira aqui, né? É, o calibre tratado. Pronto, é isso aí, ó. E o telefone, o DDD é 8,1, o telefone é 8,9, 13, 17, 20. Falar com a Denise. Questão de entrega? De entrega a gente não faz entrega, não. O comprador tem que vir buscar? É, só aqui em Cachoeirinha, na quinta-feira, na terça-feira, em Caruaru, na feira do gado. Pronto, vamos dizer, se marcar para entregar aqui na feira ou em Caruaru, não é isso? Em Caruaru, é. Aí se quiser ir buscar, tem que ir buscar aonde? Tacar em boa. Tacar em boa. Pronto. E aí o contrato, repito o contrato aí de novo? O DDD é 8,1, o telefone é 8,9, 13, 17, 20. Pronto. Falar com a Denise. A quantidade que quiser. A gente arrocha o nosso. Pronto, é isso aí. Manda um alô. Na hora. Manda o joinha aí, o Zezinho aí. Pronto, valeu. Valeu.